Fala galera, isso aqui com mais um vídeo no canal e hoje eu vou reagir ao Corbucci mais uma vez novamente Com certeza é o maestro do canal Ele foi agora em uma hamburgueria e fez uma coisa que muitas pessoas vão achar maluquice Ele pediu todos os tipos de hambúrguer que tem na hamburgueria Não dá pra acreditar, mas é realidade Então vocês vão ver aqui comigo, ao vivo e a cores nesse vídeo Então fica até o final Antes já se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho e bora pro react Fala galera, bem-vindos ao Corbucci, meu nome é Ricardo Corbucci e hoje tem mais um desafio de comida no canal pra vocês Galera, estou aqui numa hamburgueria de Brasília que eu conheço há bastante tempo, mas nunca tive a oportunidade de vir Estou no O Concorrente, que fica na 409 Norte, que aqui de Brasília sabe que é fácil achar Eu vou deixar aí na descrição do vídeo E eles tem 11 sanduíches no cardápio e eu vou destruir todos eles Eles tem outras coisas também, tipo batata frita, onion rings e milkshakes Mas hoje os burgão vão pro bucho do Corbutão, beleza? Então se você não conhece o Concorrente, tá na descrição do vídeo, venha conferir E se você não quer esse canal, se inscreva aí, deixa o joinha, segue lá no Instagram e bora que eu tô com fome E aí Os 11 lanches estão aqui na mesa e eu vou começar com o primeiro que é o Glorioso. E agora vamos para o Clássico. O próximo é o Vegetariano. E pelo que eu fiquei sabendo, muita gente que não é vegetariano pede ele porque ele é realmente uma delícia. Vamos conferir. Caraca. Próximo sanduíche, o concorrente leva o nome da casa. E aqui a cebola caramelizada, bacon. Próximo sanduíche, panino. Esse sanduíche vai na chapa. Vai na chapa. Muito bom. Esse aqui é muito bom, velho. O próximo da lista é Soberano. Olha o tamanho dele. Tem tudo aqui. Onion rings, bacon. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Esse aqui que é do Geleia Burger. O concorrente e o Geleia são do mesmo grupo. Então eles também tem os sanduíches do Geleia aqui. O original é muito bom. Agora vamos para o Brasiliense, que é grandinho também. Se inscreva no canal. E agora o Chicken. Eu já falei isso aqui antes. Me amarra o sanduíche de frango. E o último galera. O último, mas não menos importante, porque afinal de contas bacon, queijo e carne. Combinação perfeita. Se inscreva no canal. É isso aí galera. O último pedaço. O sanduíche de todos os cardápios aqui no concorrente, na 409 Norte, em Brasília. Tudo muito gostoso. E os meus preferidos com certeza foi o panino e o concorrente, que é o que tem cebola caramelizada. Mas o panino foi bem surpreendente. Beleza? Curtiu o vídeo? Comenta aí embaixo. Não conhece o canal? Se inscreva aí. Deixa o joinha. Segue lá no Instagram. E valeu. Rapaziada, o Corbucci amassou os 11 hambúrgueres de vez. Bicho, é brabo demais. Vocês acham o que? Que se me dessem uns hambúrgueres 11 ali, vocês acham que eu comeria ou não? Não. Claro que não. Claro que eu não ia conseguir comer aqueles 11 hambúrgueres, né? E você? Você conseguiria comer? Comenta aí nos comentários aí se você conseguiria. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. E até o próximo vídeo.